Bom, todo curso intensivo, o mais importante é o conteúdo que você recebe e o que você pode fazer com o conteúdo que lhe foi entregue. Eu gostei muito, apesar de ser três dias bastante intensos, a impressão que se tem é de que vai ser cansativo, mas as dinâmicas, a condução, o aprendizado e a praticidade daquilo que você aprende para levar na sequência para o mercado de trabalho, para levar para as relações pessoais, sem dúvida alguma o curso de intensivo passa a ser até leve para aquilo que você aprende e vai conseguir aplicar logo na sequência. Todo conhecimento me leva a grandes reflexões, a um novo formato de como agir. Eu não entro em nenhum curso se não for para eu praticar aquilo que eu aprendi. Então eu saio com inúmeras ideias, inclusive para o meu trabalho de mentoria de desenvolvimento humano, que tem muito a ver com o desenvolvimento de competências comportamentais de outras pessoas. E as formas trazidas durante o curso, o modelo Enneagrama, ele é prático, ele ajuda no sentido de que você não muda só você, mas você fica capacitado a também ajudar as outras pessoas a mudarem. Eu saio sem dúvida alguma, eu posso dizer que ainda mais empoderado no que diz respeito ao comportamento humano e as capacidades que as pessoas têm, quando elas se conhecem, de não só se conhecer, mas também de planejar mudanças. Quando nós pensamos em pessoas que vão performar, a primeira coisa que é importante entender é essa pessoa se conhece, ela sabe os seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas oportunidades e até suas ameaças, porque eu não consigo imaginar uma pessoa que vai performar sem autoconhecimento. O autoconhecimento é libertador, porque eu descubro muitas vezes que aquilo que eu acho que é performance não é. E no autoconhecimento você descobre muitos comportamentos que atrapalham a sua performance. Então todas as pessoas que quiserem crescer, que quiserem evoluir, que quiserem realmente fazer alta performance comparado com outros que já fazem alta performance, precisa investir em autoconhecimento. De novo, o autoconhecimento ele liberta e ele melhora a performance. Pessoas de altíssimo resultado são pessoas que se conhecem muito bem. E eu vou até dar um exemplo. Quando alguém conhece ele mesmo e não performa, ele pode delegar algumas atividades, ele pode contratar pessoas melhores do que ele para aquela função. E a performance dessa pessoa, ela vai ser elevada porque ela não vai ficar mais envolvida naquilo que ela não sabe fazer. E sem autoconhecimento, o que você sabe fazer? Você precisa descobrir. E o autoconhecimento ajuda muito. Quando a inteligência emocional, ela é trabalhada em seus principais pontos, ela ajuda demais na gestão da carreira atual e na mudança de uma carreira. Porque a decisão que é intempestiva, ela é uma decisão que eu chamo de decisão amidalária, uma decisão da amígdala cerebral, uma decisão de seis segundos. A inteligência emocional diz que eu preciso me autoconhecer, preciso ter autorresponsabilidade, autocontrole, empatia e gerenciamento de relacionamentos. Se eu tenho essa inteligência emocional em seus pilares, a mudança de carreira fica muito mais simples, ou mesmo a gestão da carreira que eu estou. Porque você pode ter o melhor currículo, você pode ter as competências técnicas que o mercado hoje exige, que são as hard skills. Agora, e as soft skills, que são as competências comportamentais? Será que você tem? E se você não tem essas competências comportamentais, possivelmente é porque você não tem a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela precisa ser trabalhada no sentido de você saber que as suas competências técnicas são, sim, importantes, mas as suas competências comportamentais vindas da inteligência emocional, elas fazem toda a diferença na carreira que você está e até na gestão de uma outra carreira. A inteligência emocional, elas fazem toda a diferença na carreira. Música Amém.